A proposta da residência pedagógica, ela se inspira na residência médica, já instituída. A intenção é fortalecer a qualificação, ampliar e aprofundar a qualidade da formação de professores. Intenta-se que ela aconteça após a formação inicial, quando esse profissional passará um ano nas escolas públicas, com a carga horária de 1.600 horas, vivenciando as experiências relacionadas ao magistério. E o sentido é exatamente esse que eu já mencionei, não é? Espero que a vivência nesse espaço da escola pública promova a articulação da teoria com a prática, que esse professor se sinta mais seguro para o ingresso na profissão, que ele supere dificuldades, que ele possa se sentir mais à vontade, por assim dizer, quando estiver atuando mesmo como profissional nas escolas.